Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é resenha de batom Batom líquido mate, metal Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês No último vídeo, que na verdade foi uma live ao vivo Que teve aqui no canal Eu fiquei muito feliz, alegre com o retorno de vocês Com a conversa que a gente teve Foi mais de uma hora de muita conversa Eu fiquei muito feliz e prometo pra vocês que eu vou tentar fazer Pelo menos uma vez por semana, toda sexta-feira No horário da noite, que geralmente é o horário que eu posto vídeo aqui Então fiquem ligados Eu aviso minutos ou horas antes lá nas redes sociais ArrobaTudaBeleza, Instagram, Facebook, Snapchat Mas no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a resenha dos batons mate Mais especificamente os metálicos da Ruby Rose Não tive muito tempo pra usar todas as cores Pra testar todos os tons Na verdade só usei uma vez, que foi no dia de ontem, na live Que inclusive muita gente comentou qual era o batom que eu tava usando E o batom foi o 2, 7 meses aqui Que eu vou mostrar pra vocês aqui durante o vídeo Quem me acompanha sabe, eu recebi da marca Bolsinha aqui cheia de produtos da marca Que tem sua grande maioria batons e corretivos Inclusive vieram os corretivos novos, novas tonalidades Pra poder camuflar todos os tipos de olheira Todas as tonalidades de olheira Fico muito feliz até emocionada de saber assim que a marca tá ajudando de certa forma até o canal Pra poder trazer conteúdo Pra poder testar em primeira mão e assim compartilhar com vocês Pra vocês fazerem análise de vocês também Ver qual batom vocês gostam mais Isso também só se deve a vocês que acompanham Sempre estão aqui fiéis e confiam E querem conferir as resenhas Então eu fico muito grata tanto com a Ruby Rose Quanto com vocês estarem sempre aqui Então eu vou fazer vídeo separadamente dos produtos Porque senão fica um vídeo muito longo E eu escolhi começar com os batons metálicos Que muita gente comentou e pediu pra eu falar sobre A cartinha aqui na empresa vem contando mais ou menos E aqui diz que a linha conta com nove cores do batom líquido Star Que na verdade são batons da linha metálico Todas as cores de batom pelo que eu pude ver São cores intensas, cores dramáticas, mais escuras Não tem nenhum metálico nude Na galagem de gloss como é tradicional Vem escrito batom líquido Ruby Rose E pra identificar que é a linha Star, linha metálico Ele vem com umas estrelas na embalagem Vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo A numeração de cada cor vem abaixo do batom Hoje eu tô usando o 66 metálico É um vermelho Vou mostrar pra vocês as tonalidades aqui no meu braço Como vocês podem ver, tons intensos Muitos tons de roxo, rosa Esse primeiro aqui é o 276 O segundo aqui é o 253 Esse terceiro aqui é o 59 Esse rosinha aqui, rosinha BB, é o 54 Esse daqui, quinto, já é um rosa mais pro pink É o 223, esse daqui Vermelho aqui é o 01 262, esse aqui já é mais pro cereja Esse aqui é o 66 E esse último aqui é o 275 Então esses são as tonalidades dos batons metálicos E como vocês podem ver, eles não são tão cintilantes E uma coisa que eu esqueci de falar com vocês Eles têm um cheiro de chiclete Parece até Babalu, eu acho E uma coisa que eu cheio de chiclete Tchau, tchau. 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 Tchau.